olá meus amores e aí tudo bem com vocês hoje eu tô aqui pra fazer um tour na parte de cima da minha casa onde são os quartos vocês estavam me pedindo muito pra mostrar fazer um tour pela minha casa mostrando como ela está já vou adiantando pra vocês não tem nada bonito não tem nada legal mas pra matar a curiosidade de vocês eu vou mostrar então o tour pela parte de cima da minha casa que seria os quartos com suíte todos têm banheiro mas tá sem acabar tem um teto solar umas coisinhas aí pra fazer eu vou mostrar pra vocês agora como ele está porque minha meta de 2018 é terminar essa parte de cima da minha casa então eu vou filmar agora como ela estava mostrar pra vocês e conforme a gente foi fazendo as obras ou fazendo as mudanças as transformações na minha casa eu vou compartilhar tudo com vocês tá bom então bora lá conferir esse tour como tá minha casa hoje então vamos lá começar o tour eu estou aqui na minha sala tá como você sempre viu nos vídeos essa escada que vai subir para os quartos ela não está acabada como vocês sabem a minha casa não tem acabamento ainda está sendo construída aí da sala a gente subindo as escadas as escadas nós vamos ter os quartos na escada toda vazada subindo aqui ó é o corredor que dá para os quartos em cima nós temos três quartos e todos são suítes aí eu virei aqui ó para mostrar para vocês esse espaço aqui esse espaço aqui ó tá sem acabamento que é tipo um telhado ele vai ser como um teto um teto solar então ainda tá faltando o acabamento aqui ó ali era uma janela que a gente resolveu fechar ele fica no vão aqui da escada então ele vai ficar bem legal que ele vai ficar aberto com vidro aqui ó vai ficar bem bonito aí é o vão que a gente tem da escada que eu tô aqui na ponta da escada a gente vai subir é que nós temos os quartos esse primeiro quarto aqui é o quarto mais famoso aqui da minha casa que você sempre acompanha aí é o quarto da minha filha tem todo o passo a passo de como eu fiz esse quarto aqui no canal para vocês tá eu vou deixar aqui em cima a playlist do quarto da minha filha aí entrando aqui ó a gente tem o quarto dela tá aqui ali é uma porta de vidro bem grande que dá para uma sacada já vou mostrar para vocês virando para cá essa porta ali ó é a porta do banheiro dela do quarto dela nesse cantinho aqui ó é um closet que eu já mostrei para vocês um vídeo fazendo ele e que aconteceu começou as mudanças aqui em casa e esse guarda roupa era meu tava lá no meu quarto eu trouxe e adaptei ele aqui encerrei cortei e montei direitinho aqui em cima ó ainda está sem forro sem acabamento tá vendo a minha casa ainda tem muita coisa para fazer gente aqui é o banheiro dela olha só o banheiro não tem nada pronto nada 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 está totalmente sem acabamento a única coisa que tem aqui dentro é bagunça é tranqueiras tá mas a gente vai começar as mudanças por isso que eu estou fazendo esse tour para mostrar para mostrar para vocês aí saiu do banheiro dela mostrar para vocês aqui a sacada ó abrindo aqui ó essa porta de vidro que é bem grande a gente tem uma sacada que dá para roer o portão essa sacada ó essa sacada ó uma porta de vidro bem grandona e aqui você entra de volta ó para o quarto dela que é esse quarto aqui fofinho que tem vídeo dele todinho como eu fiz aqui no canal para vocês tá então esse aqui é o quarto da minha filha aí eu vou sair aqui novamente do quarto eu saindo aqui do quarto dela tem esse corredor que é o corredor que a gente subiu da escada ali tá vendo é esse corredor a gente subiu primeiro entrou no quarto dela e daqui ó tem o quarto lá no fundo tem o meu quarto e aqui é o corredor nesse corredor tem um quarto de hóspedes que é o quarto da nossa filha mais velha filha do meu marido e minha filha de coração nesse quarto aqui ó já mostrei para vocês também algumas mudanças que eu fiz nele tem vídeo no canal aqui ó tem esse guarda-roupa tá com bastante baguncinha agora né mas eu quero mostrar para vocês aí entrando no quarto dela ó ele tá assim bem básico tem essa coxina de TNT e atrás dessa coxina de TNT a gente tem um jardim de inverno que é a entrada de circulação de ar ó tudo sem acabamento gente ó e tem esse telhado aqui ó que ele vai sair então ele vai ficar aberto aqui pra entrar a ventilação entrar um sol nesse quarto aqui tá com esse telhado por enquanto porque a gente ainda tá sem janela e sem a porta aqui tá vendo tá tudo aberto ó estamos sem a porta nesse espaço aqui vai uma porta de vidro e essa janela que dá lá no meu quarto ela vai sair daí a gente vai fechar essa parede e ela essa janela vou transferir para cá para o banheiro deixa eu tentar mostrar aqui o banheiro para vocês deixa eu puxar essa ó aqui é o banheiro dela também tá com muita tranqueira muita bagunça porque a gente já tá começando aí se preparar o pedreiro vir mexer aqui nessa casa e vai ser o banheiro dela tá eu vou enrolar a coxina deixa eu mostrar para vocês melhor aqui daí voltei um pouquinho ó você entrando no quarto dela essa visão que você tem aí aqui nessa nessa primeira portinha daqui ó é o banheiro lá é a entrada de ar do jardim de inverno aí ele tá assim gente não tem nada acabado na minha casa como eu disse para vocês no vídeo lá de metas a minha meta esse ano é terminar essa parte de cima aqui da casa e onde está esse guarda-roupa aqui será um close então vamos esperar aí no tempo de deus que eu trabalho assim e olha só aí nesse espaço aqui aberto ó nesse espaço aqui vai uma porta de vidro de correr dividindo aí os dois ambientes aí vai ficar o jardim de inverno a gente vai terminar vai ficar bem bem fofinho e ali vai ser o banheiro mas por enquanto o quarto tá assim gente sem nada não tá nada legal mas eu queria mostrar para vocês tá aí vamos sair aqui a gente saindo do quarto dela então a gente olhando para a direita temos ali o meu quarto tá olhando para a esquerda temos lá o corredor para sair e o quarto da minha filha então nós vamos para a direita que eu vou mostrar para vocês agora o meu quarto o meu quarto já começou algumas mudanças como eu mostrei para vocês ó já estou aqui com o meu portas bolsas o meu guarda-roupa tudo montado ó já tirei o guarda-roupa antigo tá como vocês viram aí já montei os criados mudos e aqui está o meu quarto aí o meu quarto ó tem essa porta de vidro que tem essa vista gente que eu amo essa vista aqui é algo maravilhoso sabe e ó não tem parapeito não tem acabamento ainda não tem nada virando para cá tem o nosso banheiro só que olha só o nosso banheiro a gente começou não terminou tá então falta muita coisa para fazer a gente vai praticamente derrubar esse banheiro aqui ó para poder fazer outro terminar fazer um acabamento bem feitinho ele é tipo um L eu quero deixar ele quadrado então esse aqui é o banheiro e olha só gente o vento bateu quebrou o vidro tá ali com a sacola mas na reforma a gente vai tirar vai mudar vai transformar tudo isso aí saindo aqui do banheiro ó a gente tem a parte ali do meu da minha cama que é aquela janela que eu mostrei para vocês a gente vai tirar ela daí vai fechar espelho oi olhe olhe espelho tá aqui e lá tá o corredor ó que vai lá para o quarto da minha filha e aqui o guarda-roupa deixa eu explicar para vocês esse banheiro meu aqui ó ele vai vir até aqui e vai fechar assim um quadrado então vai ficar um banheiro bem grande bem quadradão para conseguir atender eu e meu esposo que ele em L tá muito pequeno aqui nessa parede ó tem uma umidade atrás da cabeceira a gente vai arrumar colocar um papel de parede vamos fechar isso ali vai ficar um quarto bem gostoso bem aconchegante e aqui olha só aí o guarda-roupa branco ele vai continuar ali aqui a gente pretende colocar uma cortina tá então é isso daqui basicamente que tá o meu quarto a minha parte de cima da minha casa hoje espero que vocês tenham conseguido entender ó banheiro sacada aí virando para cá a gente tem essa parede que tá o guarda-roupa e voltando aqui ó a gente já consegue sair de volta lá para os quartos tá esse corredor gente as toalhas aqui tá uma bagunça tudo improvisado mas como tiver tudo pronto tudo ok eu vou mostrar para vocês olha só eu tenho essa esse projeto aqui ó que eu tô montando vou postar vídeo depois para vocês que são umas como fala janelas que eu tô usando como porta-retrato depois eu vou mostrar o projeto tudo certinho para vocês fica bem legal aí aqui ó tem essa luminária que eu já mostrei no canal como fazer que eu adoro ela gente essa luminária aqui de garrafão de água tá mas voltando ao assunto olha só aqui lá no fundo o quarto da minha filha esse aqui é o quarto da nossa filha mais velha girando para lá tem o meu quarto aí voltando aqui ó a gente já consegue sair de volta aí descendo as escadas as escadas vão dar lá na sala e na cozinha mas isso vai ficar para um outro vídeo bom meus amores espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo desse tour pela minha casa que vocês tenham gostado e que possa te inspirar apesar de não tá muito legal mas em breve como eu disse para vocês vai estar tudo transformado a minha casa vai ficar linda e eu espero muito poder ajudar vocês aí durante essa reforma essa redecoração aqui da minha casa e se você gostou desse vídeo já se inscreve aqui abaixo porque vai vir muito vídeo vai vir muita coisa legal aí de redecoração de decoração aqui nessa casinha simples e humilde que recebe vocês de coração aberto beijão e até o próximo vídeo